Lamentavelmente, em meio a todas as tarefas que eu tenho, em meio a todas as agendas da reconstrução, eu preciso utilizar parte do meu tempo para desmentir fake news. Algumas delas com a clara intenção de disputa política mesquinha, baseada na mentira e na desinformação. Deputado Zucco, o senhor é um mentiroso. O senhor já foi desmentido ontem pela NAC, por conta dessa nota furada da Revista Oeste. E agora o senhor está sendo desmentido pela Frapor. A Frapor publicou uma nota desmentindo esta informação de que o governo do presidente Lula poderia ter criado qualquer entrave para a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Eu estive no aeroporto Salgado Filho junto com o ministro do Tribunal de Contas Vital do Rego, a semana passada, fazendo uma inspeção dentro do aeroporto. Pude presenciar a execução das obras. Existem três usinas de asfalto trabalhando, uma delas trabalhando 24 horas. O que leva uma pessoa que não contribui com nada para a reconstrução ou para a reabertura do aeroporto se dedicar a produzir mentiras e fake news. Eu desafio o senhor, deputado Zucco, ou a Revista Oeste, a informar a população brasileira quem é a fonte oficial que disse. Porque está escrito na nota, a Frapor informou. Quem é a Frapor? Quem é a pessoa? Seja honesto, pelo menos uma vez, e diga em alto bom som quem é o responsável pela fake news da mentira, se não é o senhor. A nota da Frapor está aqui. O trabalho em conjunto entre a Frapor Brasil e o governo federal possibilitará a abertura parcial do aeroporto dia 21 de outubro, conforme o cronograma da obra estabelecido. São mais de 700 trabalhadores em diferentes turnos de trabalho e mais de 150 máquinas e caminhões atuando nesta etapa da obra. Não há qualquer entrave dos órgãos públicos quanto ao mandamento da recuperação do aeroporto, que segue com celeridade o cronograma de obras estabelecido. Esta é a verdade. Qualquer outra informação além desta é fake news, é mentira, é tentativa de desunião, é tudo o que o Rio Grande não precisa neste momento.